Olá, eu sou o Ipoi, a Zalazia de Vila Esperança, Tupa Cultiva, Paraná. O Agagorapuava, a Sol Tuntipó, não feita ainda pela Prefeitura Municipal de Cultiva, Paraná. Então tá aí, Rafael Grech. Vou te mostrar mais uma obra que o moço não cumpriu. A Zalazia de Vila Esperança, é uma rua Agorapuava, porque tá com antipó, ela se encontra nesse efeito. Quando chove, vira um barro completo, os carros dos cidadãos não conseguem subir, e sobem com maior dificuldade. Então peço a TIP, prefeito. Mais compromisso. Nós votamos em Vossa Excelência. Aqui é a Jumbi Boy, mais uma vez, mostrando Vila Esperança, aguardando as obras de Cultiva.